É ter com quem contar Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar É sonhar, é realizar É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar É de grão em grão, é uma grande plantação É segura com sócio, é por consertatrão É seu sonho sob medida É ser atendido sem sofrência No app na vida, no zap na agência Não é só dinheiro, é ter com quem contar Não é só dinheiro, é ter com quem contar